Fala galera! Beleza, beleza? Mais um vídeo aí, hein? Começando aí mais um vídeo aí É... indo pra BH, né? Mais precisamente ali com o FIS, né? Tô saindo do aeroporto, né? Tem uns 30km que eu saí de lá, eu parei aqui pra pegar o suporte aqui do celular Pra fazer esse vídeo aí pra vocês aí, né? Ter um momento aí de bate-papo aí Lembrando que a pandemia continua, então não dá pra gente falar muito aí com os motoristas aí, né? Tem que evitar o máximo Melhorar isso aí, a gente faz uns vídeos aí com os motoristas aí Antes de mais nada, aí se inscreve no nosso canal, dá uma moral pra gente aí, né? Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês aí a situação, né? Como que tá sendo aí esses dias aí de trampo Como que tá os frete Quanto que tá sobrando Né? Eu vi um vídeo esses dias aí, galera Deixa eu mostrar o celular aqui pra ele não cair Eu vi um vídeo do... Do youtuber aí, né? Caminhoneiro youtuber E eu vou falar a verdade pra vocês aí Nossa, eu... Fiquei... Vamos dizer assim... Não é indignado, né? É com as coisas que a gente ouve Que... É totalmente diferente, galera Você assistir um vídeo meu Por exemplo, né? Lógico que eu não tenho a estrutura Que o cara tem Que eles têm Eu não tenho O tanto de assunto que os cara tem Que os youtubers têm Mas o que eu posso falar pra vocês é o seguinte Pra vocês entenderem um pouquinho Talvez você viu o vídeo Talvez você saiba até do que eu tô falando aí, né? Galera, é o seguinte Eu, né? Com esse conjunto meu aqui Por semana Por semana Vou arredondar, tá? Vou arredondar Tem semana que eu tiro 2.700 Livre E tem semana que eu tiro Mil reais 2.000 reais 500 reais A gente autônomo É... É bem relativo a... A quantidade O valor que você consegue tirar na semana Né? Por quê? Porque a gente não tem empresa fixa Né? Então, o que que acontece? Eu tenho um mês e pouco Que eu tô nessa empresa aqui Vou ser sincero pra vocês Melhorou bem Pra mim, sabe? É... A sobra nos fretes Né? Tanto que eu vou pra BH E eu... Hoje em dia eu volto vazio, galera Nunca acontecia isso De eu voltar vazio Tinha vez que eu ficava 2 dias 3 dias Pra armar uma carga, né? E... Hoje em dia aí Eu consigo voltar vazio Graças a Deus Então Sobra aí Uma faixa aí De uns 2.700 2.500 Coloca 2.500 por semana O mês tem 4 semanas Então, galera Eu tô tirando aí Livre Livre Nesse mês Que eu trabalhei pra essa empresa Eu tirei 10.000 livres Né? Nesses 10.000, galera Nesses 10.000 Isso com a carreta, tá? Eu... Eu não tô tirando O do caminhão Né? Porque o ideal O ideal É você sempre ter uma Uma reserva aí De tirando pro caminhão Eu não tô tirando Porque Eu tô pagando muita dívida aí Do motor do caminhão Então eu tô Tudo que tá entrando aí Eu tô usando Né? Aí é... O que que acontece? Tá sobrando 10.000 reais Galera É... Na... O seguro Do meu caminhão Cavalo e carreta Ficou 768 reais 800 reais Vamos colocar 800 reais, tá? Veio que tabelado isso aí É... 800 reais Então o que que acontece? Tem esse gasto aí Então vamos que eu tiro 9.000 reais por mês Eu... Eu, galera Praticamente Se você assistir Os meus vídeos Né? Se você assistir Os meus vídeos aí Geralmente Sempre eu vou falar Pra vocês Que eu tô Rodando a noite Pra fazer entrega Quando você Ver eu fazendo Vídeo de dia É porque eu tô Vazio Voltando pra casa Mas Eu geralmente Só consigo arrumar Frete Pra rodar a noite E não é porque Eu quero não É porque eu não Tenho escolha Né? Então, galera Eu vi o... Esse rapaz aí Que eu não vou Falar o nome dele No vídeo dele Ele falou que ele Tira Pro caminhão dele 10.000 reais Num truque Pega a frete No frete Brás Pega a frete Pelo frete Brás Tira 10.000 Não, 11.000 Livros Pro caminhão Pro caminhão Paga motorista Mais comissão Do motorista Galera Eu Eu Não acredito Você me desculpe Eu não acredito Que tira Num truque não Hoje não E nem pelo frete Brás Talvez Talvez Se você Você mesmo Dirigir Né? Talvez Se você mesmo É Tem uma empresa Tipo eu agora Que Vamos dizer Que é como se fosse Fixo Talvez Você tira Talvez Mas Eu desacredito Eu desacredito Eu desacredito Pelo frete Brás Não Eu não sei se dá Galera Eu não sei se dá Mas eu Convido você Que está assistindo Esse vídeo A tentar Se cadastrar No frete No frete Brás E pegar Carga Tá Vai lá Uma carreta Você vai lá Se cadastra Coloca uma placa Tal Fala que você tem Uma carreta Ou um truque E tenta achar Carga aí Da sua cidade Mas aí Você soma Pedagem Você soma Essas coisas Gasta Do combustível E Vê que você Consegue tirar No truque Pelo frete Brás Aí 11 mil Por mês Se pagar O motorista Se você Se a pessoa Consegue tirar 11 mil Por mês 11 mil Por mês Mais pagar O motorista No dele Mesmo Ele mesmo Dirigindo Ele tira uns 15 e 36 mil Tá Se você viu o vídeo aí Você sabe mais ou menos Que eu tô falando Né É pra te desanimar Não Né Pra te desanimar Não galera Porque Dá certo Eu mesmo aí Ó Tiro uns 10 mil reais Eu pago minhas contas Aí Né Trabalho direto Trabalho direto Postei vários vídeos aí Que vocês mesmo Viu Não faça Você mesmo Né Meu caminhão Hoje Ele não Não tem os acessórios Que eu queria Que ele tivesse Né Lembrando Que eu não tenho Patrocinador Né Então é muito fácil Quando você tem Um patrocinador Quando alguém Te dá um caminhão Pra você dirigir Né É Aí é bem mais fácil Né Que Deus abençoe A pessoa As pessoas que tem Né Porque começou De baixo também Mas a realidade A realidade Tem que ser Dita Se você quer saber Mesmo O que é Se você não é Caminhoneiro Vai num posto De gasolina E conversa Com os caminhoneiros Né Conversa com os caminhoneiros Conversa com o caminhoneiro Que não tem patrocínio Né Conversa com o caminhoneiro Com o caminhoneiro Que Que luta Aí ele vai te falar A realidade Né Você não pode Comparar Um É Vídeo com os caminhoneiros Aí que Não tem patrocínio nenhum Com um youtuber Famoso Galera Tem que pegar Caminhoneiro Um Simples Vamos dizer Né Mas Acredita No seu sonho Aí galera Se você tem vontade De pegar Pega Pega Mas não acha Que você vai Ganhar Num truque Hoje em dia Aí galera Quinze mil Dezesseis mil Livre Pelo Frete Brás Não E pelo Frete Brás Galera Você não ganha Então Continuando aqui Pelo Frete Brás Galera Você não ganha Dezesseis mil Livre Tá Pagar Dezesseis mil Livre Aí era muito Fato Você não ganha Mas Você consegue Pagar o caminhão Consegue pagar Suas contas Né Conseguia Hoje é dia Vinte e seis O diesel Aqui na minha cidade Aqui tá cinco reais E pouco Né Mas Tamo aí Pra ajudar Pra tirar dúvida Só mandar mensagem Se você tem Um truque E você tira Isso aí Dezesseis mil Quinze mil Livre Livre Comenta aí Que aí Eu tô trabalhando Eu tô trabalhando Muito errado Aí galera Fica com Deus Chegando no pedágiozinho Aqui de Não sei se é Valinhos Aqui Isso aí Tatiba Chegando no pedágiozinho Aqui Acelerando Galera Acelerando aí Pra Confins Até o próximo vídeo Fique com Deus Galera Dá uma moral Pra gente Também lá No Instagram Né Se inscreve Lá Nosso Segue a gente Lá no Instagram Também Beleza Valeu Galera Fica com Deus Tchau Tchau